Música Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece é só a Bárbara e bem vindo a Bela e o Feira Vamos começar aqui um vlog pra vocês, tá? Antes de mais nada, deixa o like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito e bora pro vlog Música Gente, eu tô aqui na nova casa do Vitor Não mostra não, hein? E vou mostrar pra vocês aqui onde que ele tá, que ele é cozinha Não mostra a casa não porque é surpresa no meu canal, vou fazer um vídeo E você tá na casa e meio de três dias? Um dia e meio, na realidade, tem um dia e meio que essas vasilhas estão aqui Mas sabe o que que é? Porque na outra casa lá minha, a pia era pequenininha, entendeu? Tipo, não tinha espaço para nada, então colocava um pouquinho de vasilha e já lotava Aqui não, aqui dá pra você colocar aqui, aí vai colar o tempo, aí vira isso Então galera, hoje eu vim visitar o Vitor aqui, tá? E tem uma coisinha muito especial, né Vitor? Por quê? Porque a gente vai raspar seu cabelo A gente quem? Eu, ué, a gente... Aham, e acessar a porta cabelo? Ó gente, a gente tá na quarentena, Vitor tá sem ir no salão, tem mais de 20 dias E olha como tá Vamos falar salão pra onde e fala lá Barbeiro Nossa, você tá filmando tudo errado, velho Pera noite? Você tá filmando tudo errado É que eu tô ficando muito difícil Hein? Ele tá sem ir pro barbeiro, né? É, o negócio... Tem que fazer Ah, desde que começou a quarentena Então, tem uns 20 dias já É, desde que começou a quarentena E olha aqui, é porque ele pinteou, peraí, peraí Pintei não, pintei Não, não pintei não, acordei sim Olha isso Tava de boné Tá enorme Tava de boné, tá louco Então a gente vai ter... Ah, o boné abaixou ele Eu tava de boné Então olha só, a gente vai raspar aqui pra ficar bonito Nossa, vai ficar lindo se raspar meu cabelo, né? Mas você vai deixar eu usar? Você não sabe raspar cabelo Não, a gente vai pintar, ué A gente quem? É você ou é eu que vou cortar? Eu, e se você não gostar, vai ter que aceitar Então não é a gente, né? Você tem que jogar essa responsabilidade pra você E se ficar ruim, não Se ficar ruim, você vai me pagar um corte de cabelo Ah Pode ser? Você paga o corte pra arrumar Mas quando eu abrir, né? Obviamente Como diria no poço, é óbvio E se ficar no esposo da panela, ó Aqui, ó Um bonézinho de cabelo Não, sim, sim Isso que eu pensei Lindo Porque bota o boné entre mim aqui Aperta, não Bota normal, né? Tipo assim, se botar o boné E eu já uso bastante boné, né? E se botar assim do lado Com o meu cabelo, ele é mais baixo Agora não tá baixo mais, né? Porque você cortar Mas como do lado eu corto Tipo assim, na zero aqui, ó Então não faz diferença de boné Eu vou ficar a mesma coisa Não, tá louco? Mas eu podia mexer aqui, ó A parada pode achar que eu dou Não, eu sei que ela tem que ser no dois Que você falou, né? Tem que ser o quê? Eu queria passar no zero Só que ele falou que tem que ser nos dois Então a gente vai passar no dois Eu mandei mensagem pro meu barbeiro, tá? Pro meu cabeleireiro Falei pra ele Mano, tô pensando em raspar a cabeça Porque essa ideia foi minha, né? É bom deixar claro que essa ideia foi minha Não foi sua, né? Eu falei no meu Instagram Deve ter o quê? Uma semana Que eu falei Então você ia fazer Eu falei Acho que eu vou raspar E do nada você chegou Não, eu vou raspar seu cabelo Eu vou raspar Mas eu mandei mensagem pro barbeiro Falei, ó Vou passar a máquina 1 no cabelo O que você acha? Ele falou Não faz isso não Ele falou Se for passar Passa no mínimo uma 2 ou uma 3 Porque depois pra consertar com a máquina 1 Não conserta, entendeu? Então a gente vai fazer essa missão Vamos só esperar o Victor Terminar as vasilhas E é isso E você vai me ajudar A guardar as vasilhas, né? Ah, eu vou pensar Olha, gente Aqui vai ser o local do combate Aí eu pus aqui, ó Uma cadeirinha pra ele sentar Ainda tá sem espreito Então vai ser uma surpresa pra ele O que que você tá pegando aí? Máquina pra cortar, né? Tem duas Tem duas Tem uma que é na tomada Mas tem que colocar o pente aqui, né? Óbvio Não pode cortar assim Se não ficar careca Eu acho que ela é automática Esse aí é 32 Não, mas não é nesse aqui Tem que pôr o pente Calma Vou pôr o pente Vai ser muito legal isso Descobri, galera Descobri o que é o pente Que tem que usar O problema é que não vem escrito, vem 4.5mm, é 4 4? 4, 6 Acho que nem vai ter 2 Se essa aqui é 3 Essa aqui deve ser 2, né? É, vai ser mais difícil Mas não tem escrito nela Essa aqui é 1,5mm Tem que achar 2? 2 Meio 2, aqui ó 2, número 2 Então vamos lá Cortar na 2 Dos lados acho melhor nem mexer, velho Então eu posso passar alguma direta assim no meio, ó? Pode, mas eu acho que você precisa de tesoura também Ih, acho que tem só de cabelo Não, eu não sei se precisa Mas se precisar vai Ah tá Dá uma paradinha, né? Não, cortar o cabelo, hein, velho, é sacanagem Assim tá feio Mas quando arruma fica bonito, velho Olha, ó Ó, natural, velho Se ficar muito ruim Se ficar muito ruim Não Se ficar muito ruim Não, se ficar muito ruim Deve ser cortar o meu Eu tô brincando Não, agora falou Já é Não, não pode não Já é Tá muito lindinha Ai, coitado Tá muito lindinha Não dá pra cortar ele Então chega a hora do salão de beleiro Tô gravando o celular ali também, ó Oi, oi Tô chegando a hora do salão de beleiro Salão de beleiro não, barbeiro Então agora aqui, Vitor, eles Vamos dar uma parada nesse cabelo Ô, velho Toma cuidado, velho Como que eu... Peraí, deixa o meu cabelo pra trás Senão é meu que tá embora O que que eu tô fazendo isso? É assim? Não sei, velho Peraí, fecha o olho, tá? Só enferrar meu cabelo Caraca, olha aí Nossa, já era Tá saindo ruim Já era, velho Tá melhor, ó Uau Você tá achando muito divertido isso aí, velho Eu tô, ué Tá legal É que ele vai caindo assim, ó É muito cabelo Tem muito cabelo Nossa 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 Nossa, arrependi Mentira Arrependi Dá muito bom Arrependi, Vitor Mentira Arrependi Não, Vitor, olha Cara, não tem nada que fazer agora, mas não Agora acaba, já era Eu acho que eu tenho uma careca, velho Eu acho que eu tenho uma careca, velho Eu acho que eu tenho uma careca, viu? Tá muito feio Agora tem que fazer ficar bonito, né? Eu acho que eu tenho careca, velho Não Que ideia idiota, velho Quem teve essa ideia? Você Nossa Agora tem que passar aqui atrás, né? Não consigo ir atrás Você nem acabou em cima pra que rasgue lá atrás Em cima tá ridículo ainda Cuidado você não deixa a careca Essa é a dois, né? É Imagina, a gente descobre que era fera Mas você acha que é parida, né? Eu acho que tá muito alto, velho Sério? Sério Por favor, mais Você pode ter que ser a um, né? É, você quer a número dois Pega um e meio Tem certeza? Tem um e meio Já ferrou meu cabelo, velho Não tem como ficar pior que isso Tô com medo dessa máquina, hein? Tá no extra, né? A máquina não pente Entra aí, vamos ver Eu acho que agora vai ferrar o cabelo todo Sério? Vai Vai, Lola Peraí Cortou muito? Cortou muito? Mas muito quanto? De caracão Peraí, segura Põe essa câmera em outro lugar Nossa, velho Assim não, velho Mas você falou que era de meio Eu vou parar, tá muito ruim Véi, ele não tá acreditando Véi, é porque ele ficou meio irregular Só tem que arrumar, velho Nossa, Bárbara Você ferrou meu cabelo, velho Vai ficar um carequinho bonito Eu sou careca, velho Eu sou careca, velho Nossa, já era, velho Isso aí Aqui também é Tá muito feio, velho Tá muito feio Tá a coisa mais feia do mundo Deixa eu beber pra mim aqui Ah, até lindinho, velho Eu sou careca, velho Tô parecendo o Lucas Amadeu aqui agora Não, ele é um pouquinho mais careca Deixa eu ir atrás pra você Não, peraí Agora deixa eu ir Pelo menos pra você Não, não só cagou Ah, nem bem Ficou lindo, meu Mas agora minha cabeça Tá ficando redonda Pelo menos, ó Ó Nossa, fodeu meu cabelo ali Eu não sabia que eu era careca assim, macho Ué, você achou que você era o quê? Ué, cara, normal Eu achei que eu era cabeludo Olha o tanto de cabelo Meu Deus Parece que ele tinha uma piruca aqui, ó Você tinha muito cabelo Deu lado pro chão Tinha, meu cabelo é grande, ó Meu cabelo era grande Sabe o que é que é o lado bom? Nenhum Não, e quando eu passar a mão assim no cabelo Você vai sentir mais Nossa Ela deu muita pele Da careca, bom Deus Agora eu tô toda cheia de cabelo Não gostei dessa experiência Não achei muito agradável No começo achei legal raspar Mas agora aqui Tô cheia de cabelo É ovo, né? Você achou que teve que fazer o quê? Vem, vai ficar limpinha Só seca que é o sujo Mesma coisa que você pintar uma casa E sair sem sujeira de tinta Não tem jeito E aí, agora você gostou mais do resultado? Não Você vai ter que pagar um cabeleireiro pra mim Vem, vai arrumar isso aqui Ué, mas agora já tá pra porraçada Não, mas eu tô fazendo disfarçada aqui, ó Hã? Vou fazer do lado, degradê Ah, mas isso é que só eu pegar uma série e passar aqui É? Faz então pra você ver Gente, eu fui pegar a vassoura e eu vi o Vitor gritando Vitor, puta que pariu Vem, eu deixei ele sozinho e fui pegar a vassoura Olha o que ele falou Fudeu 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 O que você fez isso, velho? Eu tava fazendo a barba aqui, velho Aí eu falei, caraca, o cabelo ainda tava passando e esqueci que tá sem o pente Nossa, que burro Depois você falou que eu queria fazer com a grasa Agora vai ter que raspar tudo Ele tá horroroso assim Meu Deus, tá muito feio Vem pra cá Não tem como raspar tudo Vai ficar horrível, Bárbara Mas você vai deixar assim Nossa, eu vou ficar horrível, Bárbara Ué, Vitor, por que você fez isso, Vitor? Foi sem querer Não, agora você vai ter que passar tudo, velho Isso é zero? Isso é zero, velho Nossa Eu não tô acreditando que eu fiz isso Vem, isso porque tava reclamando comigo Eu tava tirando aqui, ó Aí eu olhei e falei, ó, o cabelo ainda tem um pouquinho aqui Aí eu fui passar e esqueci que tava sem o pente, velho Nossa Azarzu? Azarzu? Vai demorar mil anos pra seu cabelo crescer agora Tá carecão, velho Agora tá feio, viu? Agora tá horroroso Tá muito feio, velho Ué, mas, baby, quer ficar com esse buraco na cabeça? Como é que eu te tirar, velho? Nossa, eu sou carecaço Eu tô falando, velho Você acha por que seu pai careca? Você também vai ficar, velho, né? Nossa, barra, com o pé sua, velho Bem, olha só Eu vou arrumar você de qualquer forma, tá? Cuidado que daqui a pouco você já vai se amarecer Nossa, que lindo, velho Eu não estava bonito Eu não queria ficar aventar Nossa, eu não estarei Isso é bom, né? Boa noite! Vitor, Vitor, Benzinho, Ben, olha pra cá, olha pra cá, fala, você tá um gato. Depois dessa eu vou até tomar um banho, né, viu? Nossa senhora, me dá licença, viu? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, três meses deu uma errada, né? Meio? Eu não entendo, se fosse só meio, se fosse só meio, tava bom, meu cabelo tava no meio, ele tava no zero. Ué, mas foi culpa Zola, foi culpa mim. Por incrível que pareça. Nossa, que boníssimo, meu amor de Deus, eu tô lá, tô lá.